Oi gente, eu sou o Jorginho e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trouxe aqui pra vocês algo que vocês me pedem bastante Que é um vídeo com um cara, que agora é o verdadeiro senhor É o senhor Pedro, e aí Pedro, suave? E aí galera, beleza, aqui é o senhor Pedro E hoje, hoje a gente vai usar Criativa aqui no servidor do Skyminigames O Pedro, ele tem OP aí, ele sempre anda abusando aqui no servidor com os bagulha dele, com os OP dele E agora o jogo vai virar, agora quem vai abusar sou eu Será que eu vou infernizar a vida do Pedro? Ai mano, o jogo vai virar, eu tô me sentindo vingativo, Pedro Mano, tem um monte de senhor Pedro aqui pulando na minha frente Mano, a galera me ama, né fi? Ah mano, não, eles me amam, porque se eles tivessem lhe amando, eles estariam pulando na sua frente Eles amam mais eu do que você Nossa, é mano, pra quem agredir Mas gente, lembrando que eu faço live todos os dias na Steam Crash O link vai estar aí na descrição, passa lá, me segue pra você não perder nenhuma live E se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, o canal do Pedro vai estar na descrição se você não conhece Que eu acho meio difícil, passa lá e se inscreve também Vamos ajudar a chegar a 3 milhões de inscritos E é isso, cara, vamos lá pra partida Vamos ver se a gente vai conseguir infernizar a vida das pessoas Vamos ver se o pessoal vai dar rage E é nóis, bora que bora, Pedro Beleza, nós estamos aqui na partida E Pedro, você tá pronto pra me dar criativo, mano? Estou, mano, game mode 1 Já, já, já me dá criativo, mano Que eu gosto, eu gosto de ser criativo, mano Você gosta de ser criativo? Você é abusado, né? Sim, mano Já vou fazer um esqueminha aqui, sabe? De colocar meus bedrock, né? Já tinha, na vida pode ser milhares, mano Mas tem que ser como você Ai, mano Você tá romântico, mano Você quer namorar com ele? Não Por quê? Por que não? Ué, você se chama senhor Pedro Se você senhora Pedro Pera, senhora Pedro é meio estranho, mas beleza Senhora Pedra Senhora Pedra Tá, meninas e meninos Existem milhares Aí eu tinha Mais nenhuma vai ser como vai ser Eduperar a pessoa que tem mais demência No mundo Ó, Pedro Já protegeu o seu bagulho aí? Já Nem pense em tirar meu criativo agora, tá? Obrigado Por quê? Porque eu não comprei nada Não comprei nada ainda Nossa, logo fiz aqui uma ponte de De bedrock De bedrock Cara, é mó pelão, mano Cê acha bonito isso? Mano, mais isso que você, né? Nossa, mano Pra que agredir? Eu achei que é tudo mais bonito que você, mano Nossa, mano É sério Serios! Uhul! É assim que os amigos Deixa o like aí, mano É, gente Gente, o Pedro tá fazendo live E a gente tá gravando no meio da live do Pedro Então, gente Se você não segue o Pedro na Steam Crash Segue lá Eu também tô vendo as lives na Steam Crash Meu link tá na descrição É nóis E aí, Pedro Ó, por mim assim Já pode tirar o criativo, tá ligado? Boa Onde que vamos? Uhul! Na vida pode o quê? Eu já tinha vai, canta? Existem milhares, Pedro E vocês? Existem quantas? Pode existir milhares Mas, irmão, vai ser como você já tinha Ah, mano Assim eu fico, sabe como? Comigo o amor foi de verdade, mano Ah, sim, mano Eu fico, tipo, chonadão, tá ligado? Vou quebrar uma cama Vai, quebra Nossa, cê é bom, né, mano? Cê tá no criativo, Pedro? Se tiver roubado, mano Eu matei um carinha já, mano Ah, esqueci de comprar TNT Uou, bro, 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 bro Batei Nossa, mano, seu bichão Mas, meu Minecraft tá, tipo, a 20 FPS Não sei por que ele tá limitado Ó, seu PC é ruim, né, mano Ah, não é não, mano Acho que ele tá... Não sei, ele tá limitado Eu tinha O Jotinha manja, o cara falou Mal sabe ele que eu tô de criativo O cara quitou, Pedro Nossa, tô fazendo um punch de bedrock e obsidian O cara foi pra mim ainda, eu acho Deixa eu ver Jotinha, Jotinha Abre o jogo, mano Que jogo, mano Sai, mano Sai, Pedro É você, né? Ah, mano Criativo é o maior recorrido de criativo, mano É muito novo Ah, uma coisa criativa Eu tô começando no PVP com o senhor Pedro Assim, né Que é considerado um dos melhores Tá, meninas Me dá Me dá de novo Isso, é o melhor gamer do ano, tá? Que minha paixão é você Ainda bem, mano Que não sou eu É aquela, né? Sai, Pedro, mano Cê é chato Me dá criativo, vai Não, não Vamos infernizar a vida do povo Vou dar, vou dar, vou dar Obrigado Vou demonstrar É, dá de novo Eu tava morto Não funciona Boa, Pedro Boa, Pedro Obrigado, tá? Eu gosto disso É muito adulto Oi, Pedro Tudo bom? Tudo, mano Você não morre, né? O que faz? Não, pera Para, Pedro Hum, a ilha do Pedro Ele vai me jogar no forte Se ele me jogar no... Nossa, mano Foi por fogo Ih, Pedro Eu tomo corpo Ah, não Capiroto não É a pera Não sabe brincar, não Sai, mano Tchau, bro Não sabe brincar Ele é o famoso Que me fez entender Que minha paixão não é você Me dá criativo, mano Que eu sei criativo A vida é por isso O pé, ele tem o OP Aí ele não gosta Ah, brigado Brigadão Pequinho legal Tá, peraí O laranja já foi eliminado Que eu eliminei Não Esse aqui sou eu Não, não mata ele, não Não mata, não Pera, puxa ele pra cá TP Como eu não Ah, não consegue Ah, já era Ele já era Ó, peraí Peraí Pega o ovo Hã? Pega o ovo E joga na ilha do aqua Tá, pera Vamos bugar o esfaldo, cara Só porque eu te matei o surrar Que o cara falou Ué Ó o peito Ó a parede do cara, mano Não mata ele aqui Não, mano Não mata ele, não Deixa ele lá Mano, vai bugar muito o server Ó isso Mas a gente derruba o servidor Não tem como Vai que aí A gente consegue fazer algum Milagre Eu tinha Falaram que você é feio, mano Falaram que você também é, mano Que agora o cabelo branco Agora tá pior, mano Tá parecendo uma Sei lá, mano Uma senhora Sério? Aham Peraí, você não quebra a minha cama não, né? Ah, Pedro Não, mano Aí não sabe brincar no joguinho, mano Ah Mano Mano Eu morri, né? Como? Ah não Não era a minha cama não Eu tô renascendo Poxa, malucão Olha, olha, olha Por que você tirou criativo? Ele é louco, galera Ele é louco Por que você me tirou criativo? Tô triste Tá bom, Pedro A vida tem dez, você sabe? Sabe por que você era gay, mano? Cala a boca Qual cor que você tinha? Eu sou verde, mano Você é rosa Verde, verde Bora, galera Deixa eu like aí Cara chato Sai, pedrão Mano, não come caprioto, não Só porque eu não tenho Só porque você não tem, né? E vai ficar nessa? Ah, mano Só morto Só me matou Porque Nada coisa Senhor Pedro, vacilão Abusa Mas o cara tá xingando O cara pegou rede O cara tá put O cara tá put, mano Ô, vamos pra ele Ah, ele tá morto, né? Já Ah, mano Você não fez isso Você não fez isso Você não quebrou minha ilha, mano Me dá Me dá Me dá Que ela teve agora Não, mano Por favor Você não é o dono do server Pra tá assim Nunca Diga Nunca 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 Caramba Não dá Não dá criativo Pra me ganhar Dua, mano Dua Dá Voa Não, vou não Não vou Eu não vou voando não Por quê? Porque você vai pegar e vai tirar Não Não Que? Jamais Caralho, cara é a ilha dele Ali Será que acerta lá Ué Pedro Me põe Que? Ai Lagou Essa não é a suíde, é? Mano Você colocou a vizinha pra quê, mano? Me fala Você não sabe fazer um disfarce melhor, não, é? Quem? Eu? É Não sei Não sabe, mano Você não sabe fazer um disfarce legal Tá, menino Cadê tu, mano? Tô com medo agora Pedro Você tá na meia? Hã? Ah, mano Não Opa Já é? Não vai me tralar Ah, mano, aí é troco, ele não faz isso, mano Tchau Tchau Tchau, tchau Você acha bonito isso? Não Você acha bonito isso? Se você acha bonito, me fala Acha Acha muito bonito, galera Quem é de bonito, comenta aí, mano Não, mano Isso não é bonito, mano Isso não é bonito Se fosse bonito, seria eu Não seria você Mas, gente Você é feio? Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido E se vocês curtirem, deixa seu like Se vocês querem mais vídeos assim Com o Pedro E usando criatriz E a gente fazendo altas loucuras Com várias pessoas Comenta aí que é importante Fechou? E é isso, querido Valeu aí, Pedro É nóis Valeu, galera É nóis Deixa o like e fui E é isso, galera Valeu, falou E eu fui